Fala galera, e aí, tudo beleza? Aqui é o Evandro, e dessa vez eu estou fazendo um teste com State of Decay normal, na campanha normal, modo pesadelo, eu só quero fazer um teste de som, para ver se eu conserto de vez, ainda está alto, que será em configurações, áudio, poxa, por aqui não dá, vamos tentar, vou correr aqui para a base, temos que defendê-la, desses cabecinhos aqui, vamos minhas podres Opa 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 Vamos lá Vamos ver quem é que vai aparecer Pronto, está chegando Beleza, um minuto só, não vai aparecer grandes coisas não Nervoso Nem tem, ah, um perdido aqui atrás Isso Fecha o portão, portão que o Zubi abre e não fecha sozinho, né? Não Tem outro caminho que vem, eu vejo eles Pronto Cadê? Cadê? Ah, aqui Acabou? Uh 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 Olha, para quem quiser jogar sem cursor, né? Que às vezes tem gente que gosta de jogar, né? Aqui, ó, faz uma mira imaginária bem no meio da tela, tá vendo? Ó, onde é que vai a mira? Sempre no meio da tela Aí você marca um ponto no meio da tela, ó Aí você marca um ponto no meio da tela, ó Tum Entendeu? Ó Tranquilo Bom Realmente Não foi lá grandes coisas esse ataque, né? Também Olha só É torre para todo lado, bicho Aí não chega o bicho, ó Aí se acionar ainda esse aqui, ó Olha para quanto caiu o risco Zero Zero Então Mas vamos ver aqui Eu queria mesmo saber do som, então Eu vou parar o stream por aqui Ou tem alguma coisa para fazer Eu acho que eu já peguei tudo de você, meu querido Não sei porque que você está me chamando Vamos pegar CoCD Co intendente Coincido 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 Associação É Tchau, tchau. Opa, tá todo mundo aí, tá uma festa hoje, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou pegar um atalhozinho, né? Ah... Plaguezombies in all directions. Better be careful. You're really not welcome here. Hmm... Careful, you've got a plaguezombie here. You think I won't kill you? Think again. Oh, fucking 해. Um... Uh... 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 Hmm... Uh... Uh... Ai! Ótimo! Coisa boa! Com bastante arma, né, gente? Também. Bala, mira automática. Não tem segredo, né, mano? Aí também dá uma facilitada. Mas se eles deram uma botada, aquele cara de revólver, eles me acertam. Eu já deitava. Aí os outros podiam vir em cima de mim, né? Por isso que não pode bobear. Isso que o disparo é sempre muito necessário nesse nível, né? Você pode até jogar sem, mas a estratégia tem que ser outra, né? Tem que ser bom no Mausa, né? Mas é isso aí, pessoal. Por hoje é só.